Oi, oi! Tudo bem? Vamos ouvir uma história? E a história de hoje é... Todos no Sofá, de Luísa D'Acla Soares, com ilustrações de Pedro Leitão. Música Estão dez amigos, todos num sofá, mas são apertados que não cabem lá. O rato guloso salta do sofá. São nove os amigos que ainda estão lá. Música O coelho manso salta do sofá. São oito os amigos que ainda estão lá. Música O gato tigrado salta do sofá. São sete os amigos que ainda estão lá. Música O porco roncando salta do sofá. São cinco os amigos que ainda estão lá. Música O porco roncando salta do sofá. São cinco os amigos que ainda estão lá. Música 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 A vaca leiteira salta do sofá. Música E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Outro dia, a professora Flávia conta outra. E quem gostou, que bata palmas. Tchau, tchau. Um beijo, um queijo e um caranguejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.